E aí, galerinha? Estamos aqui no nosso refúgio, no meio do mato. Daí, ali, tirando as minhoquinhas. Seu Daniel se preparando também pra pescar. Já botamos a panela aqui, ó. Já tá aqui a todo vapor aqui. Feijãozinho da colônia. Uma carne de porco pisada. Olha, pra quem não conhece, essa daqui é o nosso apoio no meio aqui do mato. Ali é o poço. Eu já mostrei aqui o poço pra vocês outra vez, né? Agora que chegou o inverno, o poço encheu de novo. Tá bastante seco, mas agora ela não vai deixar a gente na mão. E ali é a mata que a gente entra pra poder ir pescar no Rio Grande. E lá no fundo, lá, é onde fica um laguinho que também dá de pescar. Mas não é muito boa a pescaria lá, não. E aqui, assim, ó. É natureza mesmo. Aqui a gente vê macaco, vê tucano, vê capivara. Vê tudo quanto é de animal. Só nunca vimos uma onça. Graças a Deus. E é isso aí. Bora curtir o dia. Tchau. Tchau.